Oi você que está sempre com a gente aqui no Amazônia S.A. O seu encontro com sucesso. Este programa que todas as semanas traz gente empreendedora, traz pessoas bonitas, interessantes, inteligentes, traz temas de empresas que sempre inovam para você. E claro, os eventos, as pessoas que fazem a diferença e muito mais. E ainda a nossa história de 10 anos contada neste programa. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência de sempre. Eu sou Mila Miranda e no programa de hoje você tem várias atrações que te levam a pensar mais no que você tem promovido para o seu sucesso. Tem muita gente que veste tanto a camisa do sucesso que não tem vergonha de, por exemplo, bater de porta em porta para oferecer uma delícia. Hoje tem Misaki, uma modelo maravilhosa, estudante de arquitetura, 19 anos, 1,74m, e eu converso com ela neste programa. E muito mais com os 10 anos que a gente conta um pouco da nossa trajetória de sucesso e mais e mais e mais você vê aqui no Amazônia S.A. todas as semanas. Em 18 segundos. Música 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 Música